Viola Viola Viola, Viola Viola, Viola, o cantador Quero ouvir Viola Lá na mata tem quilombo Bem depois do capundó Onde esse muxicongo Tem o dingo de piló O amor é encruzilhada Onde a vida vai passar A saudade é o destino Onde a estrada vai levar Viola, Viola Viola, Viola Viola, Viola Viola, Viola Viola, Viola Viola, Viola Viola, Viola, o cantador Quero ouvir Viola Cimento até de Angola Minha mãe é Yorubá O segredo dessa rosa Só meu zâmbia desvendar Minha mão nessa enguma Esse coro vai rifar Na toada da Viola Esse pinho vai cantar Música 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 Viola Viola, Viola Viola, Viola, Viola Quero ouvir Viola Ô Marcos, ficou bom?